E voltei, demorei porque eu estava gripada, mas voltei com o Pri Responde. Vou responder algumas perguntinhas mais frequentes aqui no YouTube e também que eu recebo lá no Instagram. Então, se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like e também deixar mais perguntinhas se ficar alguma dúvida. Agora, vou começar sobre cursos, porque é uma pergunta que eu recebo bastante, que é a respeito de curso, porque eu falei em algum vídeo, eu não lembro qual, que eu fiz o curso online, que eu ainda não fiz o presencial, pretendo fazer sim, porém, ainda não estou financeiramente bem para fazer, mas pretendo sim. Eu acho que todo curso para aperfeiçoar a técnica é mara. O que eu ia falar? Em relação ao curso, eu fiz o curso online porque eu achei a mais em conta e porque eu consigo assistir, rever o que foi falado, consigo rever a técnica e no presencial não dá, não dá para você ficar revendo. E também porque eu acho que, assim, curso online ou presencial, o mais importante é treinar. Não adianta, você pode pagar horrores num curso, mas se você não treinar, de preferência, todo dia um pouquinho, não adianta. Então, eu gosto de... Eu fiz o curso online, né? Ainda a minha professora, que é a Lorena Heller, ela vive atualizando o curso, então sempre tem material novo. Eu gosto muito de pesquisar, gosto de ver técnicas de pessoas diferentes. Então, assim, eu acho que cada pessoa vai ter sua técnica, o seu jeitinho. Então, para mim, é super válido essa questão de ser autodidata, né? De ir lá e aprender alguma coisa sozinha. Então, sobre curso é isso. Pretendo sim fazer o presencial, mas não por agora. Também perguntaram sobre gel, né? Os gels que eu conheço, que eu uso, são o gel da Volia, né? Os gels. Já usei o Cover. Comprei recentemente o Pink. Também uso o da Honey, né? Acho que eu mostrei no tour. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o da Honey. Que é o Clear. E também tem o da Helen, que é um branquinho. Então, assim, esses que eu comprei, o que eu mais uso é o Volia mesmo. Eu ainda não comprei da Lara, né? Mas eu imagino que seja muito bom. Mas eu tenho muito receio de comprar gel, mas em conta. Eu acho que, assim, a gente tá lidando com produtos químicos na unha da cliente. Então, eu acho que a gente tem que tentar trazê-lo da melhor qualidade. Claro que isso vai depender do quanto você consegue gastar nesse início. Mas eu acho que vale a pena investir num gel bom. Perguntaram, depois de quanto tempo você conseguiu fazer um alongamento legal? Então, eu acho que eu ainda tenho muito que melhorar. Algumas meninas saem daqui do YouTube e vai lá no meu Instagram e fala Ah, Pri, vim do YouTube. O que eu acho incrível. Mas todo mundo pode entrar lá no meu Instagram e ver que eu ainda não faço um trabalho impecável. Que eu fale assim, nossa, esse aqui tem zero defeito. Não, eu sempre acho que eu tenho que melhorar. Então, assim, acho que as primeiras quatro pessoas que eu atendi, eu fiquei um pouco chateada no pós-atendimento. Senti que eu errei, que antes eu colocava muito gel próximo à cutícula, que eu tinha muito problema na hora de esmaltar, na hora de palitar ali, né, de limpar. Então, é uma coisa que eu melhorei ao longo do tempo. Hoje eu fico bem orgulhosinha dos meus trabalhos, mas eu ainda tô longe de onde eu quero chegar. Então, é isso. Eu acho que depois de eu ter feito umas quatro clientes, eu fiquei, assim, mais orgulhosa do meu trabalho. Tem uma menina que comentou que onde ela mora tem muita gente que faz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui onde eu moro é bairro novo. Então, assim, eu só vi uma pessoa que faz alunos de júnior. Mas, aqui na minha cidade tem muita gente que faz. E eu acho que cada pessoa vai ter seu jeito. Nenhuma manicure vai fazer o pé e a mão igual a outra. Então, assim, as clientes, elas vão se identificar com alguma coisa que você tem, o jeito que você conversa, o que você tem no estúdio pra oferecer pra ela. Se você oferece uma aguinha durante o atendimento, faz a diferença. Se você oferece um café, uma bolachinha. Se você é mais fechada. Enfim, tem, assim, várias coisas que vão fazer você se destacar. Então, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, fazer do nosso jeitinho. Porque ninguém vai ser igual a ninguém e alguém vai se identificar com você e não com as outras profissionais que existem na sua cidade. Então, procura, pesquisa. Vê o que você quer estar oferecendo durante o atendimento. O que você gostaria que fizesse com você. Eu acho que é isso. Eu gosto de ir em algum lugar, não gosto de passar sede, passar fome. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito importante pensar nisso. Também perguntaram quantas clientes eu tenho. Gente, assim, varia muito. Hoje, fixa, eu acho que eu tenho umas três. Mas já tive um pouquinho mais. Assim, depende muito. Às vezes, aqui a gente fala, ai, Pri, eu bati minha unha, machucou. Então, eu vou ficar um tempo. E tá tudo bem, gente. Tipo, eu não vou ficar brava. Porque, enfim, cada pessoa sabe o melhor pra si, pra sua mão. Então, hoje em dia, pra mim, assim, eu não fico pensando muito nisso. Ai, quantos clientes eu tenho. Ai, eu tenho que conseguir mais. Eu quero ser vista. E quem estiver fazendo a unha comigo, eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, assim, isso pra mim é o principal. As clientes que estiverem comigo, estiverem satisfeitas. E aí, conforme elas vão vivendo, a amiga fala, ai, onde você fez sua unha? Já me chama no Instagram. Então, é isso. Eu não fico muito focada em número, não. Também perguntaram, você sempre mexeu com unha? E não. Nunca mexi com unha, gente. Já pensei, sim, em ser manicure. Mas, eu confesso que a parte de cutilagem sempre me assustou muito. E, assim, nunca foi uma opção, uma vontade. Eu nunca fui a pessoa mega ligada em coisas de beleza, de estética. Então, não. Hoje, eu acho que o meu foco é alongamento mesmo. Já pensei em fazer manicure tradicional. Mas, confesso que não é muito minha cara, não. E também, muita gente perguntando sobre medo, falando que é inseguro. E, gente, vou falar. Tudo na nossa vida dá medo, né? A gente crescer dá medo. Casar dá medo. Ter filhos dá medo. A gente cozinhar pela primeira vez dá medo. Então, assim, o medo faz parte da gente, né? O medo, ele é um momento que o seu subconsciente olha pra você e fala, opa. Tipo, não é uma coisa que eu tô acostumada. Uma coisa diferente. Eu posso errar e tá tudo bem. Eu acho que a gente não pode paralisar com o medo. Então, assim, vai com medo mesmo. É isso. Tem gente que é insegura em relação a atendimento. Eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece, mas eu sou. Mas, durante o atendimento, eu não consigo ficar em silêncio. Eu não consigo. Eu e minhas clientes, assim, a gente é as Maria e Fifi. A gente conversa o atendimento inteiro. Quando viu, a gente nem percebeu o quanto tempo que ela sou. Mas, eu acho que o medo fez parte. A gente só não pode deixar de fazer algo por conta do medo, né? Insegurança também dá. Medo do que as outras pessoas vão achar. No início, eu tinha muita vergonha de postar algum trabalho que eu não tinha muito orgulho daquele trabalho. Que eu sabia que eu podia ter feito melhor. Mas, eu entendia que era um processo. Então, assim, eu postava mesmo sem querer. Mesmo achando que não tava legal. E eu não apaguei esses posts. Tá lá no meu Instagram todos os meus atendimentos. Mas, é isso. Aquilo fez parte do meu processo. Eu comecei tem poucos meses. E tem gente que tá há anos. E a gente só tem a crescer, a melhorar. Se a gente tentar, se a gente dar a cara a tapa. Porque, se a gente desistir, a gente nunca vai saber se era pra dar certo. Então, é isso. Eu quero fazer mais um vídeo falando um pouquinho mais sobre medo. Sobre muita gente falar que tem vontade de desistir. Mas, não vai ser nesse. Esse foi só as respostas mesmo. Mesma. Das coisas que mais me perguntam. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou ver se eu consigo gravar o Diário da Dieta essa semana. Pra postar pra vocês que eu tô no processo de emagrecimento também. E é isso. Quero mostrar um pouquinho da minha vida pessoal. E não só ficar falando de unhas aqui. Porque, ah gente, eu gosto. Eu gosto de saber o que a pessoa faz. Como que é a vida dela e tal. Espero que vocês gostem. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.